...Niveira... ...vá, era? Era... ...Cesnat... ...e, não... ...essa é doce, de chesnat... ...não nem acho que é quase isso... ...não, eu não me lembro, né? ...não, eu não me lembro... ...não, eu não me lembro... O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Pelo menos que no primeiro mês Obrigado por assistir.